Lua em Ares. Lua é emoção, nosso campo emocional. Lua em Ares, meu amor, a pessoa tem uma energia intensa, aflorada, são pessoas um pouco estressadas, né, tendem a serem muito ansiosas, isso pode gerar um estresse, essa lua em Ares, são pessoas que têm muito as emoções ali afloradas, a flor da pele é muito difícil para uma pessoa com uma lua em Ares esconder o que está sentindo, e é tudo muito visceral, é tudo muito forte, tudo muito intenso, é uma lua de pessoas muito apaixonadas, né, e que elas gostam de tomar a iniciativa no que diz respeito às emoções dela, aos sentimentos, então, para expressar as emoções, elas têm essa coisa de até uma certa competitividade, eu vou falar primeiro o que eu sinto, eu vou dizer, então tem uma impulsividade em expressar ali, porque Ares é o primeiro signo, fala muito disso, de iniciativa, pulsão. Lua em Touro. A lua, ela se exalta em Touro, é um posicionamento maravilhoso, são pessoas muito apegadas, né, tem que tomar cuidado com isso, são pessoas muito cuidadosas, muito amorosas, tem até uma certa facilidade de expressar as emoções, porque é uma lua em exaltação, mas elas têm que tomar muito cuidado com essa questão do apego excessivo, elas podem ser muito medrosas em relação à mudança, elas resistem muito à mudança, porque elas não querem arriscar o que já está confortável ali para elas, então elas resistem um pouco àquilo que é arriscado, e elas buscam segurança, conforto emocional, estabilidade financeira também, são pessoas que gostam muito do que Touro gosta, porque a lua é o que nos nutre emocionalmente, então comer, comer, dormir, misturei as duas coisas, comer, dormir. E além de comer e dormir, Touro é um signo muito sensual, amoroso, então a lua em Touro gosta das sensualidades, das saliências da vida também, isso é um aconchego, assim, no coração da lua em Touro, tudo aquilo que é gostosinho, um carinho, um dengo, coisas de Touro, galera. Lua em Gêmeos. Lua em Gêmeos, gente, a pessoa gosta de falar, o que nutre ela emocionalmente é a conversa, é papo, é diálogo, são pessoas muito boas com a comunicação, podem ser ótimos apresentadores de TV, youtubers, escritores também, a comunicação às vezes não é só pela fala, mas também pela escrita, pode se manifestar aí de alguma maneira. A lua em Gêmeos são aquelas pessoas que estão sempre fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, às vezes está lendo dois livros ao mesmo tempo, assistindo duas séries ao mesmo tempo, não consegue ficar focado ali numa coisa só e só aquilo, não, são pessoas plurais, em tudo que elas fazem. São um tanto, assim, instáveis, assim, no humor, né? Muita gente é, mas essa lua em Gêmeos reforça uma certa instabilidade, né? No sentido de hoje eu tô bem, amanhã eu não tô tão bem, daqui a pouco eu não tô mal. Então, esse humor, assim, essa montanha russa de coisas. São pessoas muito curiosas, muito mentais. Elas também podem racionalizar o que sentem, né? Luas em signos de ar, a pessoa tende a colocar muito a razão nas emoções. Então, não são pessoas muito movidas ali pela emoção, pelo calor do momento. Elas pensam, elas são analíticas, elas podem expressar muito o que elas estão sentindo através da fala, né? Através da comunicação. Então, elas podem expressar muito bem os sentimentos através da fala, através da palavra. Mas, antes vem a cabeça, vem a razão. Lua em Câncer. É uma lua maravilhosa, é uma lua que se sente muito confortável, é uma lua domiciliada, ela se sente em casa nesse signo. São pessoas muito sensíveis, muito emocionais, são pessoas muito fofinhas, aquelas pessoas que choram no almoço da família. Mas, não é tão fácil expressar as emoções, mesmo com a lua em Câncer, tá? Porque Câncer é um signo fechado. Câncer, o símbolo é o caranguejo. O caranguejo, ele tem uma casca grossa que protege ele, mas ele é mole por dentro, ele é sensível. É que tem muita coisa generalizando. Ai, que Câncer é chorão, é dramático. Mas, ele só é chorão pra quem ele se sente confortável ali em poder ser vulnerável e expressar as emoções. A lua em Câncer não sai por aí dizendo o que sente pra todo mundo. É mais com as pessoas ali, os amigos mais próximos. A lua em Câncer também são pessoas muito apegadas aos laços familiares, às raízes. São pessoas muito nostálgicas e que têm uma memória excelente. A pessoa lembra da infância como se fosse ontem. Ela tem memórias nítidas do que aconteceu no passado. Então, tem uma memória muito boa, pode guardar rancor também, guardar mágoas, porque tá tudo anotado no caderninho da pessoa que tem a lua em Câncer. Se você tiver feito bem, ela vai lembrar de você pra sempre, vai te agradecer imensamente. Se você tiver feito mal pra essa pessoa com a lua em Câncer, pode ter certeza também que o seu nome está anotado ali na listinha dela de pessoas que magoaram e feriram os sentimentos dela, porque são pessoas sensíveis. Elas sentem tudo. Se você magoar elas, elas vão sentir aquilo muito também. Até mais do que outras pessoas que não são tão sensíveis assim, não tem tantos posicionamentos em Câncer. Então, cuidado com essas pessoas. Lua em Leão. A lua em Leão, o que nutre emocionalmente uma pessoa que tem a lua em Leão? A arte, o teatro, o drama, ir em show, ir numa festa, o entretenimento. A Lua em Leão, ela gosta de receber elogios, gosta de receber aplausos. É um pouco carente, porque tá sempre querendo ser elogiada, sempre querendo ser aclamada. E se você não elogiar, não comentar na foto dela, ela vai achar que tem alguma coisa de errado. Porque a lua em Leão, o que nutre as emoções dela aqui é ela ser notada, ela ser reconhecida, reconhecerem o valor dela. É uma lua de pessoas que se valorizam, valorizam muito as emoções, os sentimentos delas. São um tanto dramáticas. Na hora de expressar, as emoções são muito teatrais. Elas podem exagerar um pouco as coisas pra gerar entretenimento pras outras pessoas. São bons atores aí essa lua em Leão. Lua em Virgem. Olha só, o que nutre emocionalmente uma pessoa que tem uma lua em Virgem? As coisas organizadas, a disciplina, a organização, a separação, a seleção. A lua em Virgem costuma racionalizar o que sente. Às vezes quer colocar as emoções numa planilha. Às vezes faz prós e contras quando tá gostando de alguém. Faz uma lista prós e contras do crush, da crush. É uma lua que ela precisa ser um pouco mais leve. Tem que aprender a ser um pouco mais leve porque as lua ficam muito bitoladas com umas coisas. Com pequenas coisas. São pessoas que reparam muito nos detalhes, nos mínimos detalhes. O virginiano, a lua em Virgem, ela repara nas pequenas coisinhas. E é assim que ela expressa também as emoções, através dos detalhes, através dos pequenos gestos. Lua em Libra. A lua em Libra são de pessoas bonitas, pessoas charmosas. E o que nutre emocionalmente a lua em Libra é a beleza, é a arte, é entrar em contato com tudo aquilo que é belo. São pessoas muito justas, que estão sempre procurando serem justas, né? Na vida, nas suas relações. E também as relações, os relacionamentos são muito importantes aqui pra quem tem uma lua em Libra. Os relacionamentos tanto de nível amoroso, mas também as relações no geral. A amizade, a parte social nutre emocionalmente. É muito difícil ficar sozinho quem tem uma lua em Libra. Sempre quer uma companhia, sempre quer ter alguém por perto, né? Isso, claro, vai depender do mapa todo, gente. Tô falando de um posicionamento isolado no mapa astral. Agora, se você tiver muita coisa em Ares, pode ser que você seja mais independente. Ou muita coisa em Sagitário, Leão, que são signos mais independentes. Mas essa lua em Libra fala de querer ir. Então, pra lua em Libra é muito importante a companhia, estar com alguém, ter gente ao redor. É uma lua de pessoas com dons e habilidades artísticas. Ou essa pessoa de lua em Libra gosta de moda, se importa muito com a aparência física, em se vestir bem. Ou são pessoas que, às vezes, gostam de pintar, desenhar, música. A arte, no geral, é muito importante estar conectada com essas pessoas. Elas têm um ótimo senso estético, um senso de beleza também. E eu acho que é isso que eu tenho pra falar da lua em Libra, gente. Lembrando que é um posicionamento isolado, tá? Você pode se identificar com tudo ou com partes. Tem que saber filtrar as informações. E bora fazer a leitura do mapa astral completo. Lua em Escorpião. São pessoas muito sensíveis, mas com as emoções muito profundas e escondidas no fundo da alma. São pessoas que podem ter uma grande dificuldade de expressar o que sentem, porque tá tudo muito ali oculto, né? Tudo que envolve o Escorpião fala de segredos, ocultismo e coisas muito profundas. Cuidado, quem tem a lua em Escorpião, pra não enterrar os próprios sentimentos. Enterrar aquilo que tá sentindo. São pessoas que absorvem a energia do lugar das pessoas. São pessoas muito sensitivas, com poderes psíquicos. Uma intuição fortíssima. São médiums, bruxas e bruxos. Tem um forte magnetismo pessoal. Uma sensualidade. A lua em Escorpião. Minha lua, gente. Não, mas eu vou falar de todas as luas, tá? É difícil essa lua, tá? Tô brincando, tô brincando e tal, mas é uma lua difícil. Porque é uma lua que tá em queda, né? Existe algo na astrologia chamado dignidade planetária. E a lua em Escorpião está em queda. Então, é uma lua que é complicada de lidar com as emoções, de lidar com os sentimentos. Tem sentimentos muito profundos. Uma certa obsessão por tudo que gosta. Obcecado por algo ou alguém. Fica obstinado naquilo. São pessoas muito persistentes. E Escorpião é um signo de água fixa. Então, a pessoa fixa numa coisa e fica ali, às vezes, por anos. Pode guardar rancor, mágoas. Muito cuidado com isso, que isso faz mal pra sua saúde. Lembra que Escorpião tem um veneno. Você tá se envenenando com as suas emoções? Você tá se envenenando com a sua obsessão? Hein? Que eu também tenho essa lua. Uma pergunta que eu questiono você e me questiono. Será que a gente tá se envenenando aí? A lua em Sagitário. Gente, a lua em Sagitário são pessoas que amam viajar, amam conhecer o mundo. O que nutre emocionalmente essas pessoas é o poder de se deslocar. Seja geograficamente ou as viagens mentais. Porque o que nutre a lua em Sagitário é conhecer outros lugares, outras culturas, outras religiões e diferentes formas de vida. São verdadeiros sábios, sábias. E como é que você vai adquirir a sabedoria? Através dos estudos ou também através da própria experiência de vida. Então, se você não for viajar mesmo, se deslocar geograficamente, você vai viajar através dos livros, através de tudo que você assiste, vê, pesquisa, procura saber mais. E claro, a viagem aqui é muito importante. São pessoas que muitas vezes querem morar fora, né? Surge a oportunidade. São pessoas muito interessadas em religião, espiritualidade. São ótimos professores, ótimos mestres. Eles carregam uma sabedoria com eles muito forte. São pessoas que podem se sentir em casa, em qualquer lugar do mundo. Elas têm uma grande facilidade de se adaptar a lugares estrangeiros, a lugares no exterior. E elas se sentem muito felizes quando estão viajando, no aeroporto. Isso é maravilhoso. Lua em Capricórnio. Capricórnio. Olha só, a lua não se sente confortável nesse signo, né? Porque a lua se sente confortável em câncer, que é o oposto de Capricórnio. Câncer tem mais a ver com as emoções, né? Com os afetos, que tem tudo a ver com a lua. Então, eles se combinam. Capricórnio tem mais a ver com o mundo material e o mundo prático. Muitas vezes o Capricórnio vai negligenciar, vai deixar de lado as emoções pra cuidar da vida profissional. Pra focar no lado prático da vida. É por isso que a lua fica um pouco desconfortável nesse signo. Porque é um signo que tende a racionalizar muito as emoções. O que sentem são pessoas muito práticas. Então, elas não conseguem viver totalmente as emoções naquela intensidade de um canceriano, de uma lua em câncer e tudo mais. Elas tendem a pensar, analisar, ver o que é bom e o que é ruim. A lua em Capricórnio não é que são pessoas frias. São pessoas que sentem, claro. São pessoas sensíveis, mas que elas não vão dar tanta relevância assim pra questão das emoções. Como uma pessoa que tem uma lua em câncer, por exemplo. Ela costuma racionalizar mais as emoções e viver de maneira prática. Lidar com as emoções de uma maneira mais lógica, mais prática, estratégica até. Então, ela pensa, ela raciocina. E as emoções não foram feitas pra serem pensadas, e sim pra serem sentidas. Então, o grande desafio dessa lua é isso, né? É entender o que tá sentindo, porque às vezes pode até esconder um pouco ali o que tá sentindo. Às vezes não consegue compreender muito bem por conta de tá muito cabeça ali, né? Muita razão nessa área da vida. Lua em Aquário. A lua em Aquário são pessoas que tendem também a racionalizar as emoções, a racionalizar o que sentem. O aquariano, ele é muito mental. O aquário é um signo de ar. São pessoas práticas também. São pessoas que podem aparentar uma certa frieza por conta de racionalizar muito ali as emoções. O que nutre emocionalmente a lua em Aquário é ajudar um grupo, ajudar a humanidade. São pessoas que se importam muito com causas maiores, causas globais. São ativistas, revolucionários. Então, fazer parte de um projeto pra ajudar alguma instituição de caridade, fazer parte de um projeto pra ajudar uma ONG, isso nutre emocionalmente essa lua. São pessoas muito generosas. E os amigos, as amizades, são muito importantes aqui pra esse posicionamento. São pessoas que podem ter uma certa facilidade em se conectar com a internet, em lidar com esses assuntos tecnológicos. Pode ser até que seja melhor pra elas expressarem as emoções através desses aparelhos tecnológicos. São pessoas ótimas pra trabalharem com mídia, com rede social, trabalhar em grupo, trabalhar em equipe. E a amizade é, assim, o forte deles. Fazer amigos, participar de grupos. Aquário é o signo ligado a grupos e amizades. As redes de contato, as redes sociais, internet, Facebook, Instagram. Tudo isso tá conectado com essa lua. Olha só, é uma lua de pessoas muito sensíveis, de pessoas com uma alma de artista. São pessoas que podem ter sonhos reveladores, né? A espiritualidade pode se comunicar com eles através dos sonhos. São pessoas que têm muitos sonhos, né? A lembra de tudo que sonhou, muitas das vezes. Que têm uma forte conexão com o mar, com a água. São pessoas que têm uma forte intuição, uma mediunidade aflorada. Elas sentem as coisas antes mesmo de acontecer. Elas têm isso muito forte dentro delas. São pessoas que podem lidar muito bem com a arte, com o cinema, com a televisão, com a fotografia. E são muitos sonhadores, inspiradores, né? Eles gostam de se sentir inspirados, de inspirarem alguém também, através da sensibilidade deles e através dos talentos artísticos que muitos possuem. Tchau, tchau, tchau.